Tá bem oxidado, né? Olha o tamanhinho dessa aba. Essa sujeira aqui abafa o som do prato e essa aba deixa o som dele menos sujo. Então eu vou reformar esse prato inteiro para você ver a diferença do antes e depois. Prato inteiro. Prato inteiro. Prato inteiro. Prato inteiro.